Todo sábado está aqui, filho de Foca, com a sua sanfona, com seus filhos, fazendo aqui o autêntico... Bom, enquanto os dois estão arrumando aqui, eu vou te dar a luz aqui. Vocês sabem quem é, será? Alguém sabe quem é? José Felipe, com a honra da Mãe de Jair, com a honra da China, com a honra da China, com a honra da China. E eu vou trazer essa pessoa aqui, justamente com seus filhos, que estão fazendo um trabalho lindo e maravilhoso, que é o Cine Fizé, com a grande campeã de São Paulo e Márcio da Corvão. E eu vim ver com vocês, recebentes, com muito, mas com muito aplauso, ele, o Galinho Arteira, Zeta Moça! Aplausos 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 Vamos lá mets para o seu papel Vamos láending Bucks para o seu papel Vamos lá downs Bucks para o seu papel Béis para o seu papel Aplausos 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 Música 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 Mas a gente não é louco hoje, que a mamãe é uma olhada de começar. Mas eu sou prazer ter essa língua, e que todos os morros, morros, e a festa quando se corra, mas serenoso, e que eu sou mais louco!